Vamos para mais uma notícia do mundo dos famosos. Não esqueça de deixar seu joinha para fortalecer o canal. Mara Maravilha arrumou uma briga daquelas com Lívia Andrade e Mama Bruxeta, nos bastidores do Fofocalizando, do SBT, na última quarta-feira, 7. A apresentadora ficou tão irritada que deixou a emissora aos prantos. Segundo o Jornal Extra, tudo começou quando a direção do Vespertino chamou a atenção da cantora e da veterana, alegando que as duas falavam uma por cima da outra, o que estaria dificultando o entendimento dos telespectadores. Lívia, então, resolveu se intrometer, o que teria gerado fúrio em Mara. Injustiçada, a famoso começou a gritar e resolveu abandonar o programa. O que você acha disso? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossos vídeos e...